E aí galera tudo bem estou aqui com o meu aparelho Galaxy S8 Plus para jogar o modo treinamento Estão comigo aqui galera meus amigos O Ozeias que ele jogava na conta do patrão Só que ele deu para o irmão dele Porque ele conseguiu essa nova conta do palhaço roxo Vamos estar jogando Espero que gostem do vídeo O vídeo está top galera assistam tudo Vocês não vão se arrepender Bom vídeo para vocês Fui Olha só Vai que Que isso? Que isso? Que isso? O cara deitou no chão e matou Acabou sua bala né filha mãe Então fica aí Deu burro Te mataram né A doa Tá te bijando Que isso cloud tech Que isso cloud tech Foi capa agora não cloud tech Vai ver meu marido Um aí pra outro Tira em mim não Você já tira em mim O que tá aí, ó, velho? Foi tu indo? Vai Vai Não ri Foi tu indo? Vai não, foi o Jim Foi eu Vou piscar aqui O paraquedas ali? Não, o paraquedas Olha lá, deu o pintador E o paraquedas Não foi eu não O Jim nasceu aqui, ó Tira em mim não, já tirei no cara aí, ó Então você tá matando Quem foi, velho? Foi o Jim, não, né, Jim? Vai ter um craide Matou o cara Valeu, Jim Muito obrigado Pela preferência Maria, doido Que isso, meu Load tech Load tech, galera Uma coisa Ai, load tech Morreu Ah, velho Morrei pra descartar Na casa Chato Vocês não aguentam, né? Fica em cima Pensei que ele ia cair, galera Ele ia morrer no capo Não foi o que aconteceu Não sei nem que matuquenho aí, foi uma bagaceira aqui Ai, eu vou ver Maria, velho Ó, tá bugado Load tech Olha o que o load tech faz O load tech morreu Que isso, load tech? Morri Morri não Minha vez agora Aprende a usar essa dor, meu filho Aprende 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 com o pai Não morreu, velho Não morreu Não tem outro aqui Fica deitado aí Ah, Maria Buguei Buguei Dei capa em três aí Não matei nenhum Maldinho Maldinho, eixão Eu dei sem terê Foi mal, velho Perdoaram? Caramba Vocês estão fazendo amizade É, meu filho Mano, cara Olha o bobo É? Te matou também? Fica deitado Fica deitado Não, não sei Fica deitado Foi o do cabelo Que eu ganhei Agora Claudinho aí Atrás aí Estamos fazendo amizade É Entra aí Entra aí É meu urro Ai, meu urro Meu composta Oi Ave Maria Doido Loditeca brava Ai Olha aqui, ó Viu aí? Ai, tô com cego Tá ali em cima da casa Aqui da mãe O que foi isso, velho? Buguei na parede aqui, cara Infelizmente Não perdeu não Já bugado Ah, velho Agora eu peguei a mão E dessa Tá bom É chegar mesmo No agap Ai, rapaz Oi, Zé Apenas a ela Olha o cara que te matou Vamos rir lá Com as costas Infelizmente Não cumpri a vingança Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Chegou em barra Ah, tem medo Ah, já vai ser Meu Deus Acaba Morrendo Me matou Adrinho, ó Não, bate aqui Não, ela me matou Zé, passa aí Para aí, para aí Se tomou três cabos Morreu Não vai morrer mais não Vai esquecer Eu até desisti Nem atirei máfia já Morre mais não O que que essa mulher Tá fazendo de espada doze, mano Sem vidro, né Nem por causa, né Olha, moleque Dib da vaca Pô, adiantou Estou sem arma aéreo, mas Deu tempo Não contou o cheiro Sim, outra aí, ó Cravou no outro Das tuas cordas Das tuas cordas Aí, ó Cravou nessa daí, ó Que se eu não te matei Dino, eu vou te matar Não, tá na minha frente Aí, tá de costa Para mim Isso é uma crueldade Essa cara de mulher de espada doze É um lixo, ó É verdade Não, ela é ruim zona Essa espada doze Aí Mas, vamos ver Eu tô tão pulando aqui, não ver Você não é pra fazer aí, meu parceiro Tá no meio de três, mano Oi, Lino Quem me matou? Quem me matou? É É, morri pra costa Maria Dô Ó, Zé, aqui, Zé Tô na tuas costas Ai, não foi capa, não Nós três nasceu em nenhum lugar Nós tinha briga dos dois Ah, vem, Maria Lino, ah, não Dô, né Não, não, não A pessoa já vai se ferrar Não, tu não é doido, hein Não pode Maravilha Acho que eu vou parar a gravação já, velho Vai ficar grande mais a gravação Tô sem vidro, velho Ah, mano, tá descarregado A minha também, ó A minha também, ó Sorte Olha o Dino vendo aqui Descarregou Pode absorver Eita, tchau, tchau, tchau Eita, tchau Tá diferente Tá diferente Matou também Ah, cara Só tem... Olha a mulher da espada do outro Tá, olha Sim Eita, tchau, tchau, tchau Cara, vai ser 100k também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos ver que dá o capa aí Que dá o capa, gente Ah, não, Guilherme Ah, cara, dá o capa, cara Cê só mata de peitão, hein Que lá, o Dino é Dino Dino, Dino Ah, Biel Como é, o diabo do outro O diabo do outro Ah, Zé Esse cara tem que pegar ele Tá na parede, Zé Minha vez agora, cara Esse é um bug aqui, ó Virou a câmera de nada Cara, descarregou, cara Infelizmente O Zé tá chegando com a área Mano Ah, cara Que desculpa É meu celular Ô, botizinha Ah, não Essa botizinha da P40 Joga, mano Tá puto, cara Matou ele? Valeu Ah, Zé Olha a finalidade aqui, Zé Véu Fazer amizade, Zé Olha esse aqui, Zé Aí o rei Não tá contando Ah, Dino Para com isso, Dino Olha o Zé aí, Zé Olha o Zé aí, Zé Olha o Zé aí, Zé Olha o Zé aí Vou ler Matar esse cara, ó Não, tá aí, Zé Olha o Zé aí Vou ler Hum, meu filho Tá vendo o Zé O Zé aí O Zé aí O Zé aí É um bugado Assim, não é? É um bugado O Zé aí O Zé aí O Zé aí A do Zé aí O Zé aí A do MESA P40 pessoal, vou finalizar o vídeo vou parar o vídeo aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar aquele like até o próximo vídeo